Olá, tudo bem? Gente, ganhei pintinhos, mas o que acontece? Como vocês podem ver aí, a foto do vídeo está meio que diferente deles agora. O que acontece? Eles cresceram. Eu não achei que eles fossem crescer rápido assim. Só passou uma semana que eles estão aqui comigo. Para ser mais sincera, uma semana e meia. E olha o tamanho que eles estão. Olha o tamanho que eles estão. Esse aqui é macho. Essa é uma fêmea. Essa é uma fêmea. E aquele cara ali também é macho. Como eu sei, gente, que é macho e o que é fêmea? Não liga para sujeira aí no fundo, não? Porque do jeito que os bichinhos comem, eles... Do jeito que entra, sai. Como eu sei que é macho e que é fêmea? O meu sogro, ele trabalhou muito em fazenda. E quando ele pegou os pintinhos na mão, igual o da foto aí mesmo. Vocês podem ver que eles são bem pequenininhos, bem filhotinhos. Ele me falou que o pintinho que tivesse rabo era fêmea e o pintinho que não tivesse rabo era macho. Então você vai ver na foto que tem dois cutoquinhos só. Aí ele pegou assim, mexeu lá, viu que tinha rabo, viu que não tinha e falou, esse aqui é macho e esse aqui é fêmea. E a gente vai comprovar isso aí daqui a um tempo. E eu ganhei pintinhos. No caso, duas galinhas e dois galos, né? O que nós vamos fazer hoje? Eu estou com o meu aqui, com o meu ajudante. Nós vamos soltar os pintinhos no terreno pela primeira vez, no quintal, pra ver a reação deles. Vamos lá, então. Marley, não. Não vamos fazer igual o vídeo da menina aqui. Bom, eles estão querendo entrar de novo, então eu não estou afim de brincar, não. O Marley, ele não pega. Mas não vamos arriscar também, né? Pelo bem das criancinhas, né Marley? Eu estou aqui segurando o Marley, vocês podem ficar despreocupados, que o Marley não vai pegar nenhum bichinho. Mesmo o Marley sendo bonzinho, ele não pega as calopsitas, porque eu tenho minhas calopsitas de estimação. Eu solto elas em cima do Marley e tudo, ele fica quietinho, ele até dorme. Mas, não vamos bobear, né Marley? Né Marley? Vamos falar dos pintinhos, Marley. Gente, eu nunca tive, tá? Nunca tive. Se eu falar assim, o que eles podem comer, o que eles não podem comer, eu não sei. Mas eles estão bem felizes de estar soltos, ó. Os galinhos brigando. Quem vê, pensa que é grande, né? Eu coloquei nome pra eles, é a Zazá, a Lilica, o Carijó e o Zequinha. É o nome deles. Sai, Marley. Bichinho. Você é corajoso. Ih, um conseguiu entrar lá dentro já. Como eu não sei. Não, você não vai brincar com eles, que você é muito grande. O que eu dou pra eles comerem? Eu dou arroz cozido, sem óleo, sem cebola, sem sal, sem nada. E dou quirela. Quirela você acha aí nos pet shop mesmo, casa de ração. Você compra granel, você compra saco, você compra aí qualquer coisa. Quanto custa um pintinho? Esses aí, no caso, eu ganhei. Mas quem me deu, pagou R$3,90 em cada um. Eu sou aqui de Campinas. Marley, não come cocô da galinha. Eu sou aqui de Campinas. Eles estão querendo voltar ali pra dentro, gente? Eu vou guardar eles lá de novo, tá? Eu achei que eles iam correr pelo quintal, fazer um monte de coisa, mas eles não fizeram muita coisa, não. Não fica quietinho, Marley. Não, nada. Você não vai brincar com os meus pintinhos. Então, R$3,90. Dependendo do lugar que você foca em Campinas, eles veem isso aqui como praga, porque sai muito, muito, muito. Então, se você for lá no centro, no Terminal Mercado, se você tiver sorte aí, você... eles dão. Eles dão os pintinhos. Vamos colocar eles aí de volta na caixa. Na caixa não, na gaiola deles aí. Eu tô segurando o cachorro, vocês não precisam se preocupar. O Marley, ele não pega. O problema é que ele vai querer brincar com os meus pintinhos. E ele é muito grande pra brincar com os pintinhos. Então, vamos colocar o Marley lá pra fora. Né, Marley? Pronto. Eles dão... Gente, eu não sei que tamanho vai ficar. Eu não sei que cor vai ser. Essa aqui é uma fininha. Essa é outra fininha. E aquele ali é o machinho. O outro machinho entrou ali, ó. Tinha um buraquinho ali do lado, eu não vi. Ele acabou entrando. Tem um viveiro aqui, eles vão crescer. Eu vou colocar eles no viveiro. Porque... O certo mesmo é ter em chácara, né? Eu não tenho chácara ainda. Mas eu, agora que eles cresceram, eu pretendo soltar eles, pra eles poderem esticar as perninhas, correr. Eu achei que eles iam correr mais, mas tudo bem. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E eu, agora que vocês tenham gostado. E eu achei muito legal. É uma coisa que eu sempre quis ter, desde pequenininha. Aí tá aí. Não sei se vai dar certo. Provavelmente depois eu dê. Ou venda. Eu só não vou comer. Eu não vou comer porque eu pego amor, eu fico com dó. Eu não sei. Eu não ia conseguir comer os bichinhos. Ainda mais depois que eu coloquei em nome. E você pode ver, ó. Eles são muito fofinhos. Eles são fofinhos. Eles vão ficar muito mancinhos, ó. Que eu pego neles todo dia. Ó o tamanho desse galinho, né? Ó o tamanho do galinho. Ó o tamanho do bichinho. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês gostem. Não esquece de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. E até a próxima.